Galera, festival de pipa aqui em Sepetiba, hein. Toda terça, toda quinta, depois das 19h, hein. Arena Sepetiba, galera. Vamos prestigiar aí. Nossa Arena Sepetiba aí, ó. Valeu? Estamos aí, ó. Matheus tá aí na área também, ó. Matheus tá na área aí, trazendo suas pipas, suas linhas. Todo festival Matheus tá presente aí, galera. Galera, se inscreva no canal, clique no sininho, galera. E deixe seu like e deixe seu comentário também. Seu comentário é muito importante pra gente. Estamos aí, ó. Mais um festival de pipa aqui em Sepetiba. Toda terça e toda quinta-feira à noite, festival aqui em Sepetiba, hein. Toda hora tem pipa voada, galera. Ai, tá muito cheio hoje, hein. A galera tá aí, passando o cerol, passando o cerol mesmo. Toda hora tem pipa voada, né. Mais duas doadas ali. Mais duas doadas ali. Mais um cruza aqui, ó. Mais um cruza. Aí, foi. Mais um festival aqui em Sepetiba. Quinta-feira. Noturno. E é muita pipa, galera. Muita pipa mesmo. Muita pipa, hein. Deixa seu like aí. Se inscreva no canal, hein, galera. Galera, vamos brotar aí. Brota aí, galera. Brota aí no festival aqui. E tá cheio. Tá cheio, hein. Hoje tá show, hein. É muita pipa, galera. Muita pipa mesmo, hein. Mais uma voada aqui, ó. Mais uma voada aqui. Mais uma voada. Toda hora tem pipa voada, galera. É muita pipa. É muita pipa mesmo. Aqui, ó. Mais um cruza ali, ó. Mais uma raia voada. Mais uma voada aqui, ó. Mais uma voada aqui, ó. Mais uma voada. Cheio de linha, cheio de linha. E mais uma voada. Valeu, Marcos. É, Marcos. Porra. Tem mesmo, é. Valeu, Marcos. É, o russo da pipa. Só gravar ele aí, russo não. aí galera vamos prestigiar a barraca do Matheus aqui galera, pipa, raia raia, bastante raia né Matheus boa noite galera, bastante raia pipa pra caramba aí ó só pipa maneira gente boa de Oswaldo Cruz gente boa também de Oswaldo Cruz, estamos aí prestigiando o Sepetiba valeu e estamos aí mais um festival em Sepetiba aí Zé é nóis né Zé oi Jorge beleza oi Matheus o que o Marcelo tá fazendo aqui Marcelo tá aí só na Checo aqui não tem chepeiro não aqui picão é chepeiro 17 17? caramba tá bonito hein tá bonita hoje levando ali caramba Arlinha aparece até lá acorda lá olha lá olha lá 164 rapaz no escuro não adianta que não escorra aí aí galera continuando aí o festival aí temos aí deixa seu like aí se inscreva no canal pescando e passeando RJ comigo Araújo Fiche tá sempre trazendo aí novos vídeos pra vocês se inscreva no canal clique no sininho deixe seu like e também deixe seu comentário deixe seu comentário galera seu comentário é muito importante seu comentário é muito importante comentário é muito importante hein e toda hora tem pipa voada Toda hora tem que ir para voar Mais uma voada Aí galera, deixa seu like aí e se inscreva no canal Canal Pescando e Passeando RJ Estamos sempre aí Trazendo novos conteúdos para vocês Estamos aí galera, vamos continuar aí O festival hoje está top hein galera É muita pipa galera, muita pipa mesmo Deixa seu like aí, se inscreva no canal galera Festival aqui em Sepetiba, quinta-feira Festival noturno, terça e quinta Festival noturno Valeu galera, fica com Deus aí Um abração para todos aí, Deus está no controle Deus está no controle galera Fui Tchau Tchau